Por que vives vagando tantas malas levando Qual o teu destino, Zed? Teu destino é o passado Quando foste amado E esse amor te deixou Zed, caminhando suado Tão sobrecarregado São presentes pra quem? Zed Tua corneta é um lamento Que ecoa ao vento Serenada pra quem? Zed Foi uma ingrata que feriu teu coração Te deixando sem destino A vagar sem direção Deixou o teu amor e foi morar Noutra cidade E hoje a dor e a saudade Moram no teu coração Ah, o amor é assim Zed Bom e cruel Zed Zed Ah, o amor é assim Zed Música 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 Legenda Adriana Zanotto